Música Palavra não expressa, rodas não põem, só tem o verso e o refrão Juntos eles avançam, agradecer o trofimês, outro estado dando pão Tento, colchão, atenção, educação, essa minha luz, fonte de inspiração Negoto é noite branco, dias passados na praça, rodeado a tempo alto Se trouxe muita falsa, a dor que não passa, a estresse é que não cessa Enforçada pelo destino, o parceiro deixou sozinha, do lado a toda perda, da outra boca, tem vizinho O que sentimos, não nós sabemos, ninguém é divino País rico como o nosso, mas a venta em água tem a distribuidade Passei, o crime sobrevivi, o que houve sobre o dedo, eu passei e vim Lama, molha o rosto, mas ninguém enxerga, muito pra dizer que em desastre não chega Pai sozenta, a gente passa, mãe batalha, por isso pão não voltou Pai sozenta, a gente passa, mãe batalha, por isso pão não voltou Pai sozenta, a gente passa, mãe batalha, por isso pão não voltou Outros abaixo do cofre, capital é o lençol E nem a todos cofres, treze por um panza Na escola acendei na laca, livros sem capa Usei sabe como basta, grife do fardo Tênis, marca de bem, morrava como um bebo Empreenda o meu clico, saudades de bombal Jogos do que tal, do carnaval, festa arrojada de natal Se vai pra defender as brigas, nunca deleguei Pro céu sentou e nem fiquei nesse momento Pelo pra mãe foi pior do que a verdade do pai Mais puro na família do que quando o sol se vai Passei ontem, há quem passa hoje Não vive quem não tem, não sabe o que vem depois Pai seus irmãos, a gente passou Mãe batalhou, só bom não faltou Para sempre te amar, sempre te amar Pai seus irmãos, a gente passou Mãe batalhou, só bom não faltou Para sempre te amar, sempre te amar Ei, 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 ei Não tive a infância que muitos de vós tiveram Não tem de me tirar o que nunca vocês me deram Pois o significado é caminhar só pra miseria Entre o meu andar descalço, dormir sobre uma esfera Ninguém lança um pincel, juniors falando de jeito Falo da nação e o modo de vida triste Agradecer as mães, o Ferrari e o Kitaneiras As senhoras e as senhoras, as primeiras aqui na terra Que passam muito embaixo, mas não baixam os braços Não tudo o que tem, entre o filho mantenho o laço Oh mãe, desculpa se alguma vez te respeitei Oh mãe, beleza se não escutei Oh mãe, se por isso eu te magoei Oh mãe, eternamente Oh mãe, te amarei Oh mãe, eternamente te amarei Oh mãe, eu te amarei Oh mãe, eu te amarei Oh mãe, eu te amarei